Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, na disputa para tomar o andulo. Tem boa comunicação. Ah, correto, mas a fataleia já está no outro lado. Correto, correto, não se fechar muito bem. A missão difícil é esta para ser onde? Eu não digo que a missão será difícil, não é? Minada, aquela subida, eles tinham aí três tapetes, três tapetes, de baixo para cima, e rafando quem vem da Xana. Não foi fácil, não foi fácil. Foi duro, claro, foi duro, mas vencemos. É, eu penso que no teatro militar, isso significou uma derrota para o Sabino. Quando entrou 12, eu sou o diretor do gabinete. Os militares, as Nações Unidas, ou procedem a sua destruição, procede-se a desmobilização dos efetivos. E os órgãos de soberania do Estado angolano definem a situação posterior de Jonas Savic. Cenário 2, as ações militares e terroristas prosseguem, e ele é capturado em combate pelas nossas forças, e então entregue à justiça. Terceiro, último cenário, morte em combate, assumindo ele próprio essa responsabilidade por não ter aceito a paz. A CIDADE NO BRASIL Na semana passada, o Nação Coragem mostrou para si os resultados da Operação Restauro no Ije. Resultados que garantem hoje o controlo de 15 dos 16 municípios da província. Houve do Ije. As marcas da guerra estão presentes, as dificuldades são muitas. Mas aos poucos, o Ije volta à normalidade. É o que veremos a seguir. As quitandeiras estão na praça. As crianças já vão à escola. As lavras voltam a brotar. Cenas simples como estas eram raras em diversas cidades e comunas do Ije. A normalidade da província pode ser verificada pelo movimento do aeroporto. As aeronaves voltaram a descolar e a aterrar todos os dias. A segurança dos voos é garantida pela unidade de artilharia Paco Bengui, um cordão de isolamento estruturado pela esfalto. A importância desta unidade é para permitir maior segurança de aterragem e descolagem, de deportação de produtos da cidade de Luanda, tal e igual como os passageiros de Luanda para a cidade do Ije, seus bens de produtos do campo para a cidade. Hoje, o Ije é uma das cidades mais movimentadas do país. A presença da Esfá nesta área devolveu à população a segurança de uma vida em paz. Muitos habitantes já sentem-se à vontade para tocar pequenos empreendimentos. A comerciante Aurora Fernandes decidiu abrir com o marido uma moagem. A produção ainda é pequena, mas ajuda no sustento da família. Eu vendo o ganho, os bocados também ajudam as famílias que vivem fora sem fora e para sustentar os meus filhos. A vida não retornou apenas ao normal na capital. Hoje, 15 dos 16 municípios da província estão sob controle da Esfá. Como vê a Esfá, mudou, já está normal. Ficamos até com alegria, vamos dizer. A comuna do Sosso fica a 137 quilómetros da capital Ije. Desde agosto de 98, há unido ocupada esta região. Mas há três meses a situação mudou. Estou a trabalhar à vontade. Chego no meu lugar no trabalho, não houve nada. Com o sucesso da Operação Restauro, o inimigo perdeu os seus principais bastiões e a capacidade de fazer a guerra convencional. Desde então, tenta reorganizar as suas forças para fazer a guerrilha. O município do Coemba, antigo berço da Unita, foi escolhido como a principal base do inimigo nesta nova etapa da guerra. Mas os seus planos esbarraram. Esfá chegaram também ao Coemba. No Coemba, o inimigo julgava-se seguro. Mais uma vez, as Fá mostrariam que ele estava enganado. Carrega a peça! Trajadas curtas! Vamos fazer uma limpeza ao longo da linha férrea, desde o Munhango até aqui no Coemba. O inimigo ia mostrando as suas resistências, mas também foi bem rechaçado. Pelo caminho a gente não parávamos através do inimigo. Tínhamos que andar a varrer o inimigo pelo caminho, até quando chegamos aqui. Desta vez, a ofensiva veio do leste. Comandada pelo Coronel Faroeste, a 5ª Brigada partiu do Luena em direção à base inimiga. Uma a uma, novas localidades foram libertadas. Chicala, Cangumbe, Cangonga, Munhango. À medida que as fases avançavam, o número cada vez maior de militares da UNITA entregava as suas armas. Era, na sua maioria, habitantes da região, raptados e obrigados a lutar. Eles se apresentaram rotos e famintos, mas aliviados por terem escapado do cativeiro. Quando ele faz que o meu filho não vai, o seu pai, juntamente à sua mãe, vai estar no coiso cadeado ou escordado nas cordas. Na região do Munhango, aconteceram os combates mais duros. Daí em diante, o inimigo meteu-se em fuga. Nada mais deteria as forças armadas angolanas. E ao tomar conta que vinha aqui a 5ª Brigada, o inimigo ficou apanicado. Sem condições de fazer frente à Esfá, o inimigo perdia mais um importante bastião. Depois de 12 anos, o Coemba era libertado. Tomara de Coemba, sobretudo, que é mais um bastião se traz nas mãos do inimigo, é mais uma perca que o inimigo teve. O inimigo, perdendo o Coemba, praticamente quase ficou esgotado com as suas principais forças. Bem, nós estamos aqui no Coemba. O nosso objetivo não é mantermos aqui no Coemba. Nós estamos à procura do trilho onde fugiu o Jornal Savim. Neste momento, eu posso gritar bem alto que a 5ª Brigada tem moral que chega. Moral que chega, porque nada que pode nos impedir para travarmos a máquina da guerra do Jornal Savim aqui no país. Cidades, vilas, comunas. A legalidade voltou à maior parte do nosso território. A Unita belicista permaneceu no Coemba há cerca de 12 anos. Um tempo difícil de ser esquecido, de ser superado. Foram 12 anos de domínio da Unita. 12 longos anos de fome, doença e sofrimento. O Coemba caiu nas mãos da Unita em 1988. Na altura, a população foi expulsa da sede municipal e passou a viver nas matas. Quase aqui na sede municipal, só viviam as tropas da Unita, das falas. Não admitiam lá viverem o povo. Com a chegada da Sfá, a população voltou em massa para a sede municipal do Coemba. No Coemba, as crianças crescem sem escola, sem hospital, sem alegria. A prática da Unita, eles, como um jovem de 15 anos, uma menina de 14 a 10 anos, quer dizer, a menina como um menino. Depois, eles puxam para a jura. E assim, a mãe, quando discutem o pai, depois não, a mãe também, o pai, tem que sofrer na cadeia. Hoje, o Coemba é uma localidade de velhos e crianças. As raparigas e rapazes foram raptados pelo inimigo. Serafim Vasco cuida dos cinco filhos sozinho. A mulher foi levada pelos homens de Savimbi. Adélia, de apenas um ano de idade, sente a falta do carinho e do leite materno. Está chorando muito. Até à noite, não posso dormir. Sofrimento é muito. Não tenho de comer, não tenho de chorar. Aos poucos, a vida começa a voltar ao normal. Nos últimos dias, mais de 8 mil crianças foram vacinadas contra a poliomielite. Esquecer um passado de dor. Construir um novo amanhã. É só isto o que deseja o povo do Coemba. Nação Coragem Consensivo O dia apenas amanhece e a movimentação já é grande. São crianças a ir para a escola. São jovens a pisar o bombó. Mas, principalmente, são os soldados a levar a sua canção a todas as ruas do Bailumbo. Essas cenas simbolizam o começo de uma nova era. Uma era de liberdade e esperança no futuro. Sexta-feira, 12 de fevereiro de 1999, está em curso a Operação Restauro Rumo ao Andulo. É só um calor e um mito é maior. E depois de desço a copulão toda. Essa mata aqui? Sim. Quatro, é carregada? Sim, sim. Nesse momento, a companheira aqui, não está. Está aqui, a gente, sim. Tchau, tchau. Eu só percebi que estava aí para a guerra quando já estava no Bié, porque a operação estava quase a começar, as tropas estavam quase posicionadas, só estavam a reparar uma ponte que tinha sido minata. Então a minha experiência com a guerra foi assim, muito marcante. Você chegar para aí fazer uma reportagem normal na cidade onde eu moro e receber uma ordem do seu diretor dizer, olha, vá, ele não sabe também para onde você vai e nem quando você regressa. E só quando você chega é que você percebe que realmente aquela missão era uma missão muito difícil. Foi assim que tudo começou. A operação Andulo começou com mais de 2 mil homens, uma marcha de 130 quilómetros entre a cidade do Cuito e o Bastião da Unita, no município do Andulo. Os militares eles foram treinados para usarem armas, para andarem atrás dos seus inimigos e nós jornalistas fomos treinados para sermos os intermediários entre os diferentes setores da vida e a população que não tem voz. E então, ao aceitarmos a missão de ir para a guerra, foi exatamente dizer, sim, temos que representar o povo, o povo tem que saber aquilo que estava a acontecer, era o momento mais doloroso da guerra de Angola, alguém tinha que estar lá para dizer o que realmente estava a acontecer, porque nós, quando eles têm armas nas mãos, munições, carregadores em todo o lado, a única arma que nós tínhamos era uma câmara de filmar e um microfone para fazer perguntas. Portanto, se eu estivesse muito longe dos militares, provavelmente eu não me conseguisse salvar, até porque infelizmente aquela ofensiva de 99 levou imenso soldado, dos dois lados. Morreu imensa gente dos dois lados, e nós que somos civis, termos ido e regressado com vida, foi em parte também um mistério, mas foi muito bom. Apanhar chuva em fevereiro no interior de Angola, chove imenso. E então, ser castigado pela chuva, pelo frio, e não poder dizer, não, volto para a cidade, onde eu tenho uma casa e tenho que andar cento e tal quilômetro, ou duzentos quilômetros, não foi muito fácil, mas foi uma experiência muito boa. Mas deram-nos uma força muito grande, lembro-me do coronel Gongoiano, que é meu amigo até hoje, o coronel Mundo, que infelizmente ele morreu naquela operação, era o comandante das tropas, mas acabou morto naquela missão. A primeira barreira foi nesta ponte que as tropas do governo tinham que reconstruir, já que sempre que podiam, os homens de Jonas Savimbi dinamitavam as mesmas pontes para impedir o avanço das tropas do governo. A primeira barreira colocada pela UNITA foi encontrada, logo no primeiro dia e rapidamente foi dada a ordem para que a artilharia entrasse em cena. Durante toda a madrugada e manhã, as peças de artilharia das Forças Armadas Angolanas dispararam sobre as posições da esfala. O navio Lima, o áscara, segunda derrota, o hotel é carreta. Tomei, tiraram o alô. A poupa dispejou. Trabalha, Junior, trabalha, Márcia. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ai, 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 ai Ai, 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 ai Meu pai vai estourar Cor. Usa água um bothão limpo, pede álcool. Limpa essa merda e onde vai à tua vida para parar dos pilotos? Oh, Victor! Oh! Os migos já entraram... Os migos já largaram? No, no, no... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As tropas de Jonas Savimbi aproveitaram a mata rodeada de terrenos pantanosos para tentar surpreender as forças do governo. Estávamos em Canguli, a 75 quilómetros do Andulo. A primeira batalha foi dura e violenta e durou três dias, sexta sábado e domingo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 E isso? O que é isso? O que é isso? E aí? O que é isso? E aí o filho do meu vizinho aí, ele todo dia dizia, a população já subiu. É só avisar, o homem é para, você pode para não contar, guarda-se, guarda-se atrasada. E a mais, o terceiro mel aí de crise, aqui está em convívio. Do presidente da UNITA, o general Eugênio Colo Manufa Gola. Eu sou o Manufa Gola, presidente da UNITA, desde o governo do Congresso. E que sozinho, com aquela equipa, com quem beneficia, dos diamantes que todos cavamos, mas ninguém os viu. Derrotadas na segunda barreira, as peças da artilharia da UNITA voltaram a disparar sobre a linha da frente. Neste momento, o sentimento era uma simbiose de medo e o desejo de registrar a realidade que, com o passar dos dias, era já o nosso modus operandi. Nesta altura, seguíamos a pé, quando foram interceptadas as comunicações entre o artilheiro da UNITA e o homem que estava a corrigir o tiro. Os obuses, T-30, começaram a cair cada vez mais próximos de nós. Este projétil caiu a 15 metros de nós e, por sorte, os estilhaços foram projetados no sentido contrário. Mas, mesmo debaixo dos flagelamentos, conseguimos avançar mais alguns quilómetros. A UNITA, à medida que ia recuando, deixava o terreno minado. Este sapador procura limpar o terreno onde vamos ter que passar. Pronto, eu estava andando, estava andando com o detetor, que é sabre. Pronto, eu pus aqui na arma, assim que eu estou andando. Eles fazem muito a instalação das minas. Assim, eu meto assim a faca. Quando ando, se tiver uma mina, o fio vai encaixando aqui. Vai encaixando aqui na faca e eu vou detectando que aqui tem uma mina. Assim, vou desativá-la. Este BMP-2 das Forças Armadas Angolanas foi destruído por uma mina reforçada. Um violentíssimo impacto capaz de lançar ao ar mais de 10 toneladas de aço. Este soldado capturado na linha da frente acabou por revelar onde estava a última barreira sobre o andulo. Quantos homens da UNITA estão do outro lado? A quantidade? Não, não posso saber. São muitos. Quais eram as ordens que vocês tinham? As ordens que tínhamos? Para manter a defesa. Se dizia para manter a defesa. Por que é que vocês estão a lutar? Estão a defender o quê? Bem, para os mais que estão a defender quais os interesses como... De quem? Da maioria. Angolana. Se as Forças Armadas Angolanas já passaram tantas barreiras, por que é que continuam a resistir às portas do andulo? Não sei. Não sei afirmar. És casado? Tens filhos? Sim, tenho. Onde é que está a tua mulher e os teus filhos? Estão dentro do alange. Dentro do andulo também tem uma barreira. No andulo não tem barreira. Está dentro mesmo, dentro mesmo do município. Tem. Aquela é a defesa do município. É grande a própria defesa. Nem eu. Passei de Aspão. Você passou de quê? Passei assim. Tinha passado só de carro. Não tenho dados concretos. Você vir aqui. Vês de onde? Vês de onde? Nós viemos, passamos... Estou a dizer, tínhamos passado só de Aspão. Vês de onde? Viemos da Lunda Norte. Onde estávamos abandonados. Vocês estão a combater com estrangeiros, com abaniam-molengues? Não, não. Quem é que vos está a comandar do outro lado? O que está a mandar é Xiquelica. E mais? Eu conheço só o Xiquelica, que é o chefe das operações. Não conheço os outros comandantes? Não, não. O outro é comandante das unidades. Conheço o Catapola. Tens alguma patente? Não, sou soldado. Como é que te chamas? Chamo-me domingo, chamo de Richo. Você não fugiu? Você já fugiu de lá? Não. Vencidas mais algumas barreiras e na tentativa de resistência, preparava-se agora o assalto à última linha defensiva do inimigo. Tens alguma parada? A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA Depois de 15 dias de fortes combates, debaixo de chuva intensa, aqui a 10 quilómetros do Andulo, travaram-se os combates mais violentos de toda a operação. Elevação 310 Direita 050 Direita 050 Rateria Fogo 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 A missão difícil é esta para ser honduro? Eu não digo que a missão será difícil, não é? Pronto, o tempo vai evitar. A técnica que vocês usam para esta ofensiva ou contra-ofensiva que vocês fazem a caminho do honduro? A técnica que nós usamos é o BMP2, o Sal 100 e o Azeu 23 milímetros e outros meios para a infanteria. Foi o principal obstáculo até este momento? Com certeza, com certeza. Porque eles estavam escalonados, só aquela subida da ponte minada, aquela subida eles tinham aí três tapetes. Três tapetes de baixo para cima e rafando quem vem da Xana. Não foi fácil, não foi fácil. Eles estão minando muito o terreno? Claro, claro. Climbers, minas anti-carro, anti-tanque. Com grande quantidade, com grande quantidade. Para mim o meu batalhão, hoje é o primeiro combate que eu faço. Mas foi duro? Foi duro, claro, foi duro, mas vencemos. É, eu penso que no treino militar isso significou uma derrota para o Sabino. Quando introduz o seu diretor do gabinete a enfrentar uma frente, significa que ele perdeu. Perdeu a capacidade combativa dos seus comandantes. Eu acho que para nós é melhor. Porque nesse momento os comandantes que eram mais temidos, são esses que deixaram fora da retada e estão sempre morados na frente de combate. O avanço da Operação Restauro continuava rumo à tomada dos grandes bastiões e à destruição do exército convencional inimigo. Em Cangandala, província de Malãs, considerada na época a base logística da UNITA, travaram-se grandes combates. A 12 quilómetros atrás de mim, em Cangandala, considerada a base logística da UNITA, travam-se fortes combates. Foi aí que, pela primeira vez, os nossos jornalistas encontraram o WALA. Naquela altura, um jovem major a apresentar as primeiras conquistas. Esse tanque que tenho atrás faz parte do material recuperado no contra-ataque do dia 7 de maio de 1990. A missão avançava, mas o destino do major WALA e os seus companheiros da 20ª Brigada estava no andulo. Já sobre as ordens do Brigadeiro Eugênio WALA, participou na captura do temível Uragã, partilhou com o seu comandante a mesma convicção. O golpe vem de seguida. O agrupamento do BIÉ, que estava concentrado nas bases conquistadas em Catabala e Camacupa, avançou em direção ao andulo. E aí E aí E aí Fogo! 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 Caia assim sob o comando do General Sinyon, o Bastião da Unida. Estamos às portas do âmbulo de forte resistência da Unida e muita chuva, mas as forças armadas angolanas conseguiram chegar àquilo que foi, nos últimos sete anos, o coração político de Jonas Savimbi e o principal quartel-general da Unida. Queimoso Consuelo da Unida e identidade caixa de govern espresso para recuperar aρά e ti lembrarem pela unida. Classicamente do de Radio Abertura do Rio Abras da Unida e temely que pneumonia segundo unida e des affiliateamentos de Economics, a Crepia da Unida. Amém. Amém. A confiança redobrada na vitória e a satisfação de ver o povo em liberdade. A troca comemorava e acumulava vitórias. Para a Operação Restauro faltava ainda a Jamba. Construída num território de difícil acesso pelas tropas sul-africanas, a Jamba era tida como uma das bases impenetráveis. Mas depois de enfrentar o fogo inimigo e uma marcha de muitos quilómetros, as tropas governamentais chegam ao portão principal do antigo bastião. E os jornalistas angolanos estavam lá para mostrar ao mundo que o mito começava a cair. Perdendo o controle das suas tropas, Savimbi vai em direção ao leste. Enquanto as FAA avançavam, crescia o número de membros da UNITA que se apresentavam às autoridades. Foi em dezembro. Os adultos que foram aguentando um bocadinho mais, foram ficando. E chegados a janeiro, meados de janeiro, aquilo começamos a cair aos montes. Por dia caíam três, quatro, cinco pessoas. Foi no encontro com os ministros da Defesa e dos negócios estrangeiros da SADEC que o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, traçou um quadro possível para Jonas Savimbi, caso este continuasse a não cumprir com o protocolo de Lusaca. Em conformidade com o protocolo de Lusaca, o Sr. Savimbi e as suas forças voluntariamente cessam as ações militares e terroristas, entregam todas as suas armas e equipamentos militares às Nações Unidas ou procedem à sua destruição, procede-se à desmobilização dos efetivos. E os órgãos de soberania do Estado angolano definem a situação posterior de Jonas Savimbi. Cenário dois, as ações militares e terroristas prosseguem e ele é capturado em combate pelas nossas forças e então entregue à Justiça. Terceiro, último cenário, morte em combate, assumindo ele próprio essa responsabilidade por não ter aceito a paz. No Mochico vieram difíceis e seguidas vitórias. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Com este documento, o próximo passo será a assinatura do Acordo de Paz Definitivo para Angola no dia 4 de abril de 2002, em Luanda. As fias militares da UNITA são recebidas pelo general Armando da Cruz Neto, no terminal militar da cidade de Luanda. Primeiro venho com o sentimento de dever cumprido. Penso que em pouco menos de 30 dias, passamos 10 dificuldades. Há uma esperança de uma paz definitiva e efetiva. Significa que há uma página nova aberta hoje na história do país. E nós estamos perfeitamente conscientes daquilo que é a nossa responsabilidade, no sentido de fazermos com que a paz seja realmente definitiva desta vez. Hoje dia 4 de abril vai ser a tarefa gigantesca da implementação do processo, que agora foi negociado. Com certeza até os comandantes começaram já a aterrar, portanto esta tarde, a virem de várias regiões exatamente para a cerimônia central, portanto o ato central previsto para dia 4. Para todos os cidadãos, nos vários domínios da vida social, política, económica, cultural e desportiva, é a paz, esta palavra simples, com apenas 3 letras. 4 de abril de 2002, aí está o momento histórico. Devem, a partir de agora, fazer a troca das respectivas pastas, respectivos documentos. Na presença do Presidente da República, Engenheiro José Eduardo dos Santos, dos deputados e representantes da sociedade civil, a testemunhar a assinatura dos Acordos de Paz. Convido igualmente para a assinatura do Memorando de Entendimento, na qualidade de testemunhas, as seguintes entidades. Representante do Secretário-Geral da ONU, representantes dos países observadores do processo de paz, nomeadamente o Embaixador dos Estados Unidos em Angola, o Embaixador da Federação Russa em Angola e o Embaixador da República Portuguesa em Angola. Esta é a verdadeira dimensão deste processo que vai conduzir Angola para o novo rumo. Depois de longos anos de guerra civil, finalmente os angolanos alcançaram a paz. momento de satisfação para o Presidente da República. Bem-haja aos militares, aos políticos, à sociedade civil, em especial ao povo angolano, e a todos os jornalistas que, mesmo em condições difíceis, estiveram presentes nestes momentos para registrar o percurso da nossa história e com a nossa história.